E no vídeo de hoje nós estamos aqui com a novíssima Maverick Híbrida, o mais novo modelo lançado pela Ford aqui no Brasil, e ela tem o diferencial do motor elétrico. E nesse vídeo eu vou te passar tudo o que você precisa saber, as diferenças para o modelo 4x4, e para você que quer uma picape para uso urbano, fica nesse vídeo que vale a pena. Então pessoal, começando aqui, nós temos uma diferença para picape com 4x4, a Ford mudou o pneu, agora nós temos aqui um pneu com aro 18, e um pneu com baixa resistência a atrito, onde isso proporciona um consumo de combustível melhor e mais eficiente, combinando com o novo motor híbrido, que eles trouxeram aqui. Uma das diferenças visuais para você saber qual que é a híbrida, qual que não é, porque elas são bem parecidas, é o aro, que essa é 18, e aqui na frente nós não temos o engate, tá? Onde nós tivemos essa mudança. Aqui na frente nós temos um farol full-head, algo que hoje em dia a gente gosta bastante. O motor aqui dentro, nós temos 194 cavalos combinado com o motor Duratec 2.5, já conhecido da Ford, bem durável, quem conhece o motor sabe que é um motor que dura bastante. Aqui do lado do passageiro, nós temos o acabamento aqui na porta em plástico, aqui na parte de cima, um detalhe aqui em corino. A parte interior, comparado com a 4x4, é praticamente a mesma, nós temos apenas uma diferença no painel, que daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês. Mas nós temos os tapetes aqui, que são de fácil limpeza, bancos em couro com ótima qualidade, seis ajustes de posição do lado do passageiro, manual, e do lado do motorista são oito ajustes, tá? Mas são elétricos, então ponto bem positivo. A Ford, ela fez uma melhoria aqui na parte do console, onde eles colocaram com fácil acesso todos os locais e com esse seletor, que segundo a Ford, eles fizeram dessa maneira, para não atrapalhar aqui o uso desses locais, né? Para ficar um local mais espaçoso, para a gente ter aqui um porta-objetos mais funcional possível. Saída de ar Dual Zone, multimídia com Apple CarPlay e Android Auto, com cabo, tá? Não é sem fio. No painel, daqui a pouquinho a gente mostra. Nós temos aqui na parte inferior do braço um porta-luva bem grande, né? Bem grandinho. Aqui, porta-luva também, tamanho ok, dá para guardar umas bugigangas, dá para guardar algumas coisinhas, tá? Ele tem aquele que desce devagarzinho, pistãozinho, bacana. Saídas de ar, aqui acabamento em plástico, aqui na parte de cima também. Temos um porta-treco aqui na parte de cima. E aqui também, tá? Isso aqui é um porta-treco, um pouco diferente, mas é um porta-treco. Para você que gosta de ter locais para guardar as coisas aqui, é bem legal. Aqui onde está esse café, nós temos aqui locais para garrafas de um litro e meio. E segundo a Ford, é uma tendência, né? Essas garrafas um pouco maiores e tudo mais. Aqui é uma de 500ml e ela se adapta, né? Ela tem aquela borrachinha. Na porta, nós temos aqui algo bem diferente, bem interessante, que é um local para a gente guardar um guarda-chuva aqui dentro e locais para garrafas grandes também. E na parte de trás, nós temos algumas diferenças muito legais, algumas coisas bem legais. Temos também locais para garrafas, bem grandes, só que a gente não tem de guarda-chuva. Aqui o banco também é em couro, acabamento bem bacana. Na porta aqui, segue o mesmo acabamento da frente, não tem diferença. E aqui o banco, ele tem uma diferença bacana. Os tapetes aqui atrás também são daquele estilo que dá para tirar e limpar, isso é bem bacana. E nós temos aqui, se eu puxar essa cordinha aqui e subir, nós temos aqui um local para guardar algumas coisas aqui embaixo. Bem grande, são 58 litros e aqui fica a bateria do carro para você ter fácil acesso. Então, é um carro que é bastante útil em relação a espaços e tudo mais. Aqui na parte de trás, nós temos a entrada para carregamento, para quem vai aqui atrás. E para baixar, é bacana que ele tem uma trava, né? Então, ele travou, se eu puxo a corda, desce, soltei, está travado. Bem simples e bem rápido. E agora, na parte que é para quem pagou o carro, quem vai dirigir e tudo mais, vamos dar uma olhada aqui, ó, banco elétrico em regulagem, 8 como havia mencionado, tá? Aqui, sentando aqui no painel, a primeira diferença que a gente vê em relação ao modelo a combustão, né? É o conta giro aqui, ó, onde mostra a regeneração do motor, por exemplo, e mostra também o uso da bateria, quando a gente acelera e tudo mais. E olhando aí, nós não temos aqui o pedal shift, que muita pessoa está acostumada a ter, né? Mas não é a proposta do carro, tá? É só uma informação que não tem. Retrovisor não é fotocrômico, é um retrovisor tradicional, beleza? Nós temos câmera de ré aqui, tradicional, com sensor, mas não temos câmera frontal e nem câmera 360. O controle aqui do volante, bem completo, tem todos os controles aqui, tanto do piloto automático, tanto aqui de multimídia e tudo mais. Galera, estamos aqui dando uma volta, então, no Maverick híbrido e as minhas impressões são consumo de combustível, para quem gosta e quem quer ter um consumo urbano, em 20 km rodados eu estou conseguindo fazer 19.4, isso com o trânsito levemente moderado, tá? Está no modo eco, então, para você que vai utilizar durante o uso urbano, que é a proposta desse carro, é um carro que vai ter uma economia de combustível muito grande, tanto que a proposta da Ford é ter aí mais de 800 km de autonomia. Fazendo os cálculos, consegue quase mil quilômetros, tá? Se você for o pezinho maneirado, tudo lá, tranquilinho, você consegue, tá? No modo esportivo, ele puxa bem, você tem um torque acima do normal de um motor, a combustão, por conta aí dessa questão do motor elétrico, tá? Então, ele ajuda um pouco mais o motor a ter um impulsão a mais rápido, né? Ele chega mais rápido, de 40 a 100 km por hora, chega em 4.9 segundos, é coisa muito rápida, então, para você fazer uma retomada, ultrapassagem, é um carro bem seguro. Ele tem aí o aviso sonoro, quando você se aproxima muito rápido de outro carro, mas ele não tem a frenagem automática, tá? Isso eu acho que faltou, porque o Bronco tem. Então, assim, por ser um carro, uma picape um pouco maior, mostrar ser um carro um pouco mais completo e mais caro, faltou. Mas, para o uso urbano, é um carro que não tem um barulho alto de rodagem, como acontece em picapes que tem um pneu misto, né? Para estrada de terra ou asfalto, aqui para você viajar com a sua família, você vai ter aí um carro muito confortável, você passa em buraco, você não sente, você tem uma pista bem tranquila, você vai ter um carro que tem aí um ângulo de visão muito grande, para você estar dirigindo tranquilo, tá? É um carro que tem uma visibilidade incrível e, nas minhas impressões de uso, eu que sou apaixonado por sedã, gostei bastante. Então, para quem aí está pensando em mudar de categoria, quer comprar uma picape, vale a pena. É um carro que tem um consumo excelente, agora está fazendo 20.2, mais ou menos, a média, não é consumo instantâneo. Então, aí, se maneirar o pé, dá para fazer muitos quilômetros com tanque de gasolina. Galera, lembrando que esse carro, ele tem um motor, tá? Duratec, que, combinado, tem 194 cavalos, junto com o câmbio ECVT, que ele ali, ele é meio inteligente, ele faz a troca entre o motor a combustão e o motor elétrico. Então, é um câmbio que não tem a troca de marchas, a gente não tem as borboletas, né, que normalmente se tem em carros que simulam marchas. Então, é um carro que, ele tem combustão, mas ele vai parecer elétrico, porque ele não troca marcha, ele vai continuar sempre fluido. E, no momento, eu estou aqui com o modo esportivo. E, assim, é um carro que, se você pedir, ele acelera. Mesmo em altas velocidades, quando a gente pede a força, a bateria que está ali atrás, ela consegue fornecer, o motor elétrico consegue fornecer, mesmo em altas velocidades, um torque bem forte. Então, para você que precisa de um carro forte, até mesmo para puxar alguma coisa que não seja extremamente pesada, porque a caçamba dela, ela tem um suporte aí de 600 quilos, né, André? Aham. Então, é um bastante peso, dá para usar ela aberta, dá para você colocar ali alguns acessórios para fechar ela aberta e utilizar aberta, para você que quer carregar peso. É uma caminhonete que já é pensada nisso, mesmo sendo focada em uso urbano. Então, assim, ela é muito versátil, porque ela tem economia de combustível, ela tem aí o tamanho de uma picape. Dentro dela, o tamanho, o espaço interno, ela é maior do que as concorrentes, o Compass e a Toro. Isso tudo em medidas, tá? Eles mostraram lá para a gente, em relação aos concorrentes, eles têm aqui diversos pontos positivos acima dos concorrentes. E uma coisa interessante são os modos, tá? E em comparação com a versão a combustão, a FX4, que é a mesma caminhonete, só que muda poucas coisas em estética, apenas o motor, né, que mudou assim grandiosamente, nós temos aí a substituição de dois modos, colocando o modo Eco e o modo Sport, tá? Então, para você que gosta de um carro mais a risco ou mais econômico, você tem os dois lados da moeda. Galera, então estamos aqui na Marginal Tietê no momento, uma via limitada a 90 km por hora, e ficando ali entre 70 a 90 km por hora, que é o que o pessoal anda normalmente aqui, eu estou fazendo uma média de 29,6, tá? Isso sem muita parada, velocidade contínua de 70 a 90, tá? Então, para vocês verem que é, sem dúvida nenhuma, um custo-benefício e tanto. A Ford informou que, em relação aos seus concorrentes, são mais de 30% de economia em combustível com esse carro. Então, para você que roda bastante aí, você que usa muito carro, usa muito durante o dia a dia na cidade, são 30% de consumo a menos de combustível, comparado a Toro e ao Compass, tá? Então, é sim um excelente custo-benefício para quem procura autonomia. Pessoal, estamos chegando, então, no nosso destino, e por incrível que pareça, eu estou fazendo 30,7 km por litro. Isso dentro da capital de São Paulo. A gente pegou agora a Marginal Pinheiros, e a gente está chegando no nosso destino, e fazendo 30,6 km por litro. Aqui ele usou 18 km total pelo motor a combustão, e 11 km pelo elétrico, tá? Então, assim, é uma média diferenciada para quem quer um carro urbano, grande, pesado, e que vai te entregar uma autonomia excepcional, né? Para você que está procurando um carro nesse quesito, não tem do que reclamar em autonomia. Tanto que a Ford, ela pisou mesmo, pôs muita lenha na fogueira, né? Para falar da autonomia, que é algo diferencial, principalmente se tratando de uma cabionete, que é a primeira híbrida do Brasil. Então, pessoal, essa aqui é a Maverick híbrida, focada em consumo, tá? E ter aí um uso mais urbano. Claro, se você quiser botar ela na terra, você pode, não vai ter problema nenhum. Então, para você que gosta de ter um carro alto, um carro que tenha usabilidade, versatilidade, a Maverick está aí para isso. Quero saber o que você achou. Deixa o seu like, se inscreve no canal, e até o próximo vídeo.